Comunidades certificadas, o recurso do FUNDEC seria melhor para a Loximense. O recurso da Merenda Escolar seria melhor. O recurso seria específico para aquela comunidade. Até o momento, gente, eu ouvi aqui que são sete comunidades, mas para nós, para a educação, só são quatro. Só quatro são certificadas. Só quatro a gente pode atender com a ideia de que é que não cola, com respeito inicial à questão dos recursos que vem do governo federal. Porque as outras doze, que são quatro de doze, então as outras oito comunidades não são reconhecidas por nós a nível de NEC, de Ministério da Educação. E a gente vem lutando por isso. E a gente sempre fala isso para a Claudiane e para todos que nos procuram. Nos ajudem, porque se reconhecerem, se fizermos essa certificação a vocês, todo município ganha. Não apenas a comunidade, mas todo município ganha. A gente vem, claro, trabalhando algumas situações, por exemplo, as quebradeiras de coco, que durante todas as nossas atividades a gente leva, a gente convida, o vereador Torneirinho sabe disso. A gente vem convidando essas pessoas para estarem conosco, para que a gente possa mostrar para todo mundo qual é a nossa raiz. Eu fico assim muito feliz com essas mulheres lindas aqui, vestidas, todas muito bonitas, com essas cocais na cabeça, com essas roupas. Parabéns. A gente tem que também assumir isso também. Olha, ela vai começar a assumir.